Vamos alegrar um pouco essa quarta-feira com cara de segunda, credo, depois do feriando, né? Aí, assim, a levada, primeiro de tudo. Um, tá, ti, ti, tá. Um, tá, ti, ti, tá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Se você souber fazer outra levada de quatro tempos, tá valendo também. Aí, os acordes que eu vou usar são o Ré maior, o Sol maior, o Mi menor, o Lá com sétima, o maior com sétima, e o Lá maior sem sétima, e o Ré com sétima. Esse Ré com sétima aqui, tem gente que fala, ah, isso não é Ré com sétima, com toda razão, se analisar que quando eu toco essas notas aqui, nenhuma delas é Ré. Então, como é que o acorde vai se chamar Ré com sétima, se não tem nenhum Ré? Todo acorde com sétima tem uma alma, sabe? Aquela coisa que fala assim, você é daquele jeito, sua alma é assim. Tá vendo esse som V aqui? Quando a gente faz o Ré com sétima bem de verdade, esse som tá aqui, ó. Isso é a parte principal de um acorde de Ré com sétima. E quando eu faço assim, essa parte mais importante de um acorde com sétima, tá presente aqui, ó. Então, em vez de tocar esta nota do, eu tô tocando esta nota do. Então, eu aceito transformar essa pestana que muita gente odeia ainda, nesse jeitinho de fazer o Ré com sétima de dois dedos. E sem mais delongas, vamos à nossa música. Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não Tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fulgaz É uma ideia que existe na cabeça E não Tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber O que eu ganho, o que eu ganho, o que eu ganho Se amanhã não só a mim esquecer Tchau, 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 tchau Ou seja, tchau, tchau Obrigado.